As vezes me pego sorrindo Não sei porquê, não sei o quê Sorrindo assim, parece que estou vendo Uns pássaros voarem na minha cabeça Nada me aborreço quando estou a sorrir Nada me aborreço quando estou contente A sorrir nesse mundo de tristeza A alegria me satisfaz Minha melodia me diz que sou feliz Na alegria, na felicidade sou feliz Que tal num pássaro que voa Na perdão do céu Um paraíso sem fim De mil alegria, de fogo no ar Que explodem na harmonia É assim meu mundo Sinceridade a liga profunda É desse jeito Que me torna perfeito Na alegria, na felicidade, paz e amor Em perfeita harmonia É de dizer que sou tão feliz De dizer que a alegria me traduz Nesse momento eu estou a passar Na minha harmonia Na alegria, na felicidade Devo estar Ao lado de quem tem Tanto amor A oferecer Paraíso aqui Assim me faz bem Esquecer a solidão A tristeza Quando estou feliz Contente A alegria Me esvazia Tantas dores De tristeza Solidão Tantos momentos De alegria Estou Sobrevivendo Vivendo Nesse mundo de Deus De meu Deus A felicidade Constante A alegria Durante o Trajetório De me dizer Que eu fui E agora Estou Sempre Andando Uma nova Alegria Em outra direção Colorido Eu tenho Resguardado Estou No ano Aulho De tanta Felicidade Felicidade E contente Quando estou Pensando em algo Contente Quando estou Pensando em algo É sempre assim Felicidade Sem fim É Eu vou Ao mundo Sobrevivendo E alegria Estou A Sobrevoi Alegria Minha A minha Alegria Felicidade Sobrevendo A minha Meu amor Felicidade 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 Aqui A meu Amor Felicidade 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 Amor Felicidade 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 Felicidade